De volta ao Estúdio de Vidro, Mercado Financeiro, Denise Campos de Toledo, começo da semana, Denise. Olha, Tiago, temos o dólar comercial em queda na abertura, queda pequena, 0,22%, a cotação de venda do comercial em R$ 3,98. Na sexta-feira fechou um pouco acima dos R$ 3,99, vai seguindo uma tendência tranquila e nesta semana temos grande expectativa em relação à entrada de dólares, recursos externos no país, com o leilão da sessão onerosa do pré-sal. Isso pode mudar um pouco o comportamento do câmbio, desde que não haja notícias mais negativas, especialmente no campo político, no exterior. Aqui no Brasil ainda devemos ter uma outra notícia que pode favorecer a melhora da credibilidade, que é o anúncio de todas as medidas que o governo vem sinalizando em relação à reforma administrativa. Enfim, seria a complementação do ajuste fiscal, da revisão do tamanho do Estado, das obrigações do governo central. Então isso pode ter uma receptividade positiva, influenciando também o comportamento do mercado. E vale o registro que o dólar turismo, sempre com uma diferença em relação ao comercial, está em R$ 4,20.